Nossa reportagem esteve acompanhando na sexta-feira, dia 27 de abril, a inauguração da Biblioteca Cidadã do município de Faxinal. Uma obra muito bonita, construída pelo prefeito Adilson Silvalino. Durante o evento, nós fizemos ali entrevistas, colhemos informações e fizemos também imagens, né, da linda obra construída pelo prefeito Adilson, que recebeu o nome de Lucas Sega, pioneiro, uma pessoa que foi muito importante para a história, para o município de Faxinal. A família, inclusive, esteve presente, né, a família do homenageado, inclusive, o doutor Moacir Sega, que é vereador, é do município, é irmão do doutor Lucas Sega. Doutor Ítalo Sega, que é delegado de polícia hoje em Jandaia do Sul, que é filho do Lucas Sega, e também esteve presente e falou, inclusive, em nome de toda a família, fazendo um agradecimento pela homenagem ao Lucas Sega. A família de pioneiras e heróicas professoras que transportou em uma Kombi por estradas de terra até as cidades de Jandaia do Sul e Madaguari, onde a duras penas concluíram os diversos cursos que as habilitaram a ensinar em nossa cidade. Junto com seu pai, João de Paula Sega, construiu e administrou cenarias e, por fim, pedreiras, sendo uma delas, senhor prefeito, do pé da serra do Ribeirão, que o senhor bem conhece. E outra, que por vários anos forneceu a pé da breita que alicerça grande parte das duas edificações dessa cidade e de várias outras do Vale do Rio de Janeiro. No campo pessoal, foi apreciador da leitura de romances e biografias, amantes do cinema, da música e da gastronomia, que exercitava com grande frequência os ágafes em companhia de seus amigos e familiares. O prefeito Adil Silvalino concedeu uma entrevista à Rádio Nova Era, logo após a cerimônia de inauguração. Ele falou um pouquinho sobre a obra, sobre tudo aquilo que vem acontecendo, a transformação que vem acontecendo no município de Faxinal. Ele que pegou uma cidade com uma série de problemas, uma série de questões que precisavam ser resolvidas e sobre a sua decisão também de disputar a reeleição no município de Faxinal. Fala um pouquinho sobre cada questão. Durante a obra, inclusive, durante a inauguração da obra, ele se emocionou a lembrar do filho, o Lucas Silvalino, que passa por alguns transtornos de saúde. Mas tudo isso, nessa entrevista especial com o prefeito Adilson Silvalino. Boa tarde, meu amigo Berimbau, boa tarde aos amigos da Rádio Nova Era, em circulação faxinense, atua de Bahia, meu grau. Você já disse tudo, para a gente é uma honra, como administrador público, é uma honra que agrega valor ao conhecimento ao ser humano. Nós estamos aqui inaugurando a Biblioteca Cidadana. Para a cidadania, a cidadania na sua essência, ela tem como principal válvula propulsora o conhecimento. E aqui nós temos a inclusão através da leitura, nós temos a inclusão através do conhecimento também pela internet. Hoje, a inclusão digital aí está na moda, digamos assim, está presente, estão próximos da comunidade. Nós temos a gratação da própria comunidade. Eu disse que começou lá atrás, é um ciclo de desenvolvimento com o governador Requião, com o governador Bessute, e agora se fecha com o nosso atual governador Beto Richa, que na sua grandeza continua este projeto tão importante para o conhecimento da comunidade paranaense. Agora, prefeito, a obra é importante porque nós temos aqui, por exemplo, computadores da internet, nós temos livros. Então, a gente, por isso, se ele quiser vir aqui fazer uma pesquisa, saber o que está acontecendo na construção da lavoura. Então, nós temos aqui N oportunidades para que as pessoas possam utilizar espaço, né? Você disse bem. Às vezes, pensa em biblioteca, pensa que é só aluno, pensa que é só criança. Não, aqui o espaço é para todos os cidadãos. Nós temos a sala de computadores com a internet. Nós estamos investindo mais R$ 11 mil para o mês que vem em compra de livros. Nós temos R$ 2 mil exemplares aqui. E nós temos o espaço adequado também no auditório, para as reuniões da comunidade. Enfim, tudo faz parte do desenvolvimento. E a comunidade tem esse espaço hoje e vai funcionar durante o dia e no período da noite também. Quer dizer, os cidadãos que às vezes está durante o dia que eu estou trabalhando, mas à noite ele pode vir conhecer a leitura, ele pode acessar a internet. Esse é um espaço fundamental e importante. Eu fico muito feliz em contribuir com a minha obrigação de prefeito para que a comunidade dê esse acesso. três anos, quatro anos, o prefeito está encerrando um projeto. Um projeto de quatro anos é de governo. Escolhendo muito esforço, né, Pedro? Olha, Pedro Ibaldo, eu sempre digo que quatro anos é um período curtíssimo para a gente poder desenvolver tudo. Ainda mais como a gente teve que começar esse trabalho. Porque se você começa um trabalho do meio e do caminho para frente, ou até já com uma boa situação de alicerce para você iniciar como nós iniciamos em 2009, eu estaria com muito mais coisa pronta hoje no município. Mas nós tivemos dificuldades. Nós tivemos salários atrasados, infraestrutura que existia. Hoje nós estamos aqui numa localidade que você pode acompanhar e retransmitir depois. E todos os cidadãos... Hoje tem biblioteca estadunidense, tem uma escola infantil de 120 alunos que está em construção. Tem o fórum eleitoral, nós temos um parque de máquinas totalmente revitalizado, com maquinário novo. Nós temos uma vida nova em Faxinal, aflorando. E é um projeto, como você bem disse, é um planejamento. E nesse planejamento nós estamos com ciclos do seu desenvolvimento. Espero eu que tudo isso tenha a continuidade necessária. Porque Faxinal está tendo o seu divisor de águas. Nós não fomos nem um salvador da pátria, nem queremos ser. Mas nós estamos fazendo parte da mudança. E eu tenho certeza que essa história vai ficar bem contada, porque a comunidade está contribuindo com a sua parceria, com a sua confiança e com o nosso trabalho. O que está ficando marcado na verdade da administração é a seriedade, a transparência, a sinceridade com quem vai no gabinete pedir o serviço, saber como é que está a situação no município, terminando aí o governo sem manchas. Isso é importante. Muito importante, né? O nosso governo é marcado por isso, pela sinceridade, pela honestidade, pela coerência e contrato com a coisa pública, pelas parcerias com a Câmara Municipal, que está sendo muito parceira, vice-prefeito, governo estadual, governo federal, deputados, enfim, todo um grupo de apoio que por detrás de todo o nosso trabalho contribui efetivamente. E acima de tudo, respeito, né? Respeito com a comunidade. Eu disse na minha fala agora há pouco, eu sou apenas uma parte dessa engrenagem toda, que tem que funcionar, que tem todo um ciclo de desenvolvimento, da circulação junto com a gente também, e assim nós vamos construir um faxinal sempre com a sua confiança necessária para o futuro. Por que Lucas Cega? Lucas Cega foi vereador, presidente da Câmara, um estudioso, a sua esposa, dona Benilda, professora, seus filhos, na grande maioria, professores e professoras. Eu tenho uma afinidade grande com a família e conheço bem. São pessoas que buscaram o conhecimento a vida inteira, desde o estudo secundário até o estudo superior e assim torceram para a faxinal, veja, ao longo de uma história, ao longo de décadas, o conhecimento também para a faxinal. Então é uma justa homenagem que a gente faz a um grande amigo, grande companheiro, mas um grande contribuidor para o desenvolvimento do nosso município, que foi o nosso saudoso vereador e presidente da Câmara já aqui no nosso município, Lucas Cega. Então é a nossa homenagem e também a toda a família, o meu respeito, muito feliz em fazer essa homenagem a ele. Falava do Fórum Eleitoral, de outras obras, esse é um projeto que o prefeito pretende finalizar até o final desses quatro anos. Então não tem dúvidas, a grande maioria das nossas obras, olha, veja, nós entramos com o principal pedido da comunidade de 2009 no nosso início de mandato, recuperar a malha de área urbana. Nós estamos com aproximadamente 70% da malha recuperada. Agora, com o apoio do governo estadual, por exemplo, o governador Beto Licha nos ajuda, semana que vem assina um governo de 220 mil para investimento. Vamos começar dia 2, 20 mil metros de recato a asfalto. Governo federal, mais 500 mil reais. Investimento de 1 milhão e 800 mil reais para o governo federal em pavimentação em bairros que nós nunca tivemos pavimentos. Máquinas, caminhões, tratores, implementos, estradas rurais, a praça que está sendo reformada, a calçadão que já foi, estralização, clínica, que nós vamos retomar a obra agora depois de paralisação de empresas que se foi, obras de suma importância que nós vamos concluir até o final desse ano, não tenho dúvidas. E isso vai dar condição para que o Faxinal possa ter aí a sua condição de cidade de polo dessa micro região. Está aí o SAMU funcionando, já está a Caixa Econômica agora em mais também, vai atender ao micro região, nós devemos trazer a gente do INSS, nós temos o breve cidade de aqui, enfim, tudo está acontecendo para o caminho do desenvolvimento da plenitude. Só para finalizar, política, o prefeito, o trabalho do prefeito é administrando a todos, sem compatibilidade, mas chega uma hora que é a hora de a gente falar, hoje, estamos em 2012, é ano eleitoral, a gente tem que se organizar, até porque a administração tem que entender o seu partido, o seu grupo político e as pessoas responsáveis por ter sucesso. Como é que está essa questão da organização do prefeito para a reeleição? Olha, veja bem. Em primeiro lugar, nós temos que respeitar um grupo político. Não existe candidatura nata. Não existe. Eu não sou dono de candidatura. Quando nós compusemos lá em 2008 na eleição, nós fizemos parte de um grupo político. E esse mesmo grupo está conduzindo com a gente toda essa tratativa para esse ano eleitoral. Eu apresento o meu nome, sim, como alternativa no próprio grupo para continuar esse trabalho com a nossa pré-candidatura à reeleição. Então, alguns comentários na cidade surgem, na região, a Dilson não vai colocar o nome à disposição na pré-candidatura. Quem fala isso está errado. O meu nome está colocado para o grupo. Agora, eu sempre respeito muito a opinião do grupo. O grupo tem se mostrado, companheiro, e aceitado o nosso nome. Então, eu não pujo de uma boa batalha. Ainda mais quando temos companheiros fortes e firmes, como eu tenho aqui em Faxinal. E com a nossa população acreditando no nosso trabalho. Então, aqui eu reafirmo a minha pré-candidatura à reeleição, sim, para a gente dar continuidade a esse trabalho. O de vice, chapa de vereador, está prematuro, sim. Isso é tudo desenvolvido através de grupo. O que o grupo já acentua na conversa é o nosso nome como pré-candidato. Agora, na questão de vice, vereador, nós vamos decidir em conjunto. Porque a comunidade sabe muito bem que aqui a democracia prevalece. E não é diferente dentro do nosso grupo político, que é cercado de aproximadamente 14 partidos. Então, você vê que são situações antagônicas. Nós temos que discutir. E eu nunca deixei de prevalecer aqui que cada um desse a sua opinião. Então, nós vamos decidir em conjunto. Só para finalizar aqui, eu vi que na sua fala, o prefeito emocionou falar do seu filho. Eu sei que todas as famílias passam com dificuldades, mas eu sei que nem passou. O prefeito, a Milena, é por um momento difícil, até é pelo problema de saúde do filho. Na verdade, esse sentimento, é o sentimento que tem cada cidadão. É a preocupação com a saúde. Então, essa preocupação com a família também, ela se sente de toda a comunidade. Olha, quem se preocupa com a sua família, se preocupa com o seu semelhante. Que a família é a base de tudo, é a célula mártica da sociedade. Eu falava do meu filho porque eu não poderia até descontar que a comunidade aqui tem sido... E quero agradecer, viu, Berimbau, através das ondas da Nova Era, a população faxinalente, seja a comunidade católica, evangélica, qualquer um na sua religião, tem contribuído e orado. Já tem um momento difícil. E o que tem encontrado é um momento difícil na sua saúde. Mas eu, a Milena, a Isadora, a nossa família, tem dado um amparo. Para que ele, com seus pequeninos ainda, um ano e seis meses de idade, está seguindo a sua vida adiante, nós vamos conseguir porque nós temos fé em Deus. E a família faxinalente é assim, nós somos unidos na fé e no desenvolvimento. Então, eu quero agradecer a todos e deixar aqui a minha homenagem à população e a todas as famílias, assim como a minha. E que Deus nos abençoe, né, porque sem ele nada existe e nada se continua. Aí, eu quero agradecer imensamente a vocês da Rádio Nova Era, que têm participado conosco, acompanhado e divulgado o nosso trabalho. Muito obrigado. A população faxinalense, obrigado pela confiança. A família Sega, homenageada através do seu Lucas, nesse prédio. Muito obrigado por aceitar estar conosco. E agradecer a todos pelo carinho da presença que estiveram aqui conosco hoje. Aqui na reportagem você ouve também depoimento de familiares. Doutor Ítalo Sega, doutor Moacir Sega, que falaram em nome da família do homenageado. É Lucas Sega, que deu o nome à Biblioteca Estadã. Meu pai era professor de Londrina, foi nomeado para a faxinal. E de lá pra cá, formando seus filhos, seus filhos, suas filhas, nós todos nós somos ligados a livros. Minhas irmãs todas são professoras praticamente. Nós somos vários professores na família. Eu também já fui professor há muitos anos. Então nós estamos ligados, ligados ao que se refere a livros. E quando o prefeito tive o privilégio de dar uma força muito grande à educação em faxinal, as que eles mais antigos sabem disso. Então eu acho que a educação é a base de tudo. E como tem hoje aqui esta casa sagrada para aqueles que querem desenvolver a sua cultura, os seus conhecimentos. A disso eu quero ser breve. Eu agradeço do fundo do coração a você, pela lembrança do meu irmão. Era o irmão que mais tinha afinidade, que mais cometi junto. E tinha um verdadeiro carinho por ele. Lutamos até o fim, mas Deus o quis assim. E tenho certeza, como disse o doutor Rogério aqui, ele está lá em cima, no lugar onde estiver, que está contente, vendo que está sendo lembrado pelo povo de faxinal. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte, o tigre nasce, vive, morre e deixa a pele como lembrança. O homem nasce, cresce e deixa o nome como lembrança. Então aqui, mais uma vez, agradecendo essa lembrança ao senhor prefeito, aos seus vereadores e àqueles que aqui estão presentes. Então muito obrigado pelo comparecimento e a homenagem ao meu querido irmão. Muito obrigado. O prefeito Adilso Silvalino também fez um discurso especial, falando sobre esta obra importante para o município de faxinal. A mão estendida, os conselhos do bom sábio e daquele cidadão que já fez parte da história. E nós, em cada faixa etária de nossas vidas, nós temos que ter respeito à história e às pessoas que por ela pensaram. E isso quer dizer que nós temos que respeitar a nossa memória. Então essas pessoas precisam que nós tenhamos a lembrança delas e as respeitemos. Mas antes de chegar propriamente a essa situação da homenagem, que é o mais importante de tudo hoje, claro que a obra em si é de fundamental importância, mas nós temos um agregado de valores aí muito importante. Eu gostaria aqui de registrar a presença já nominada pelo meu querido irmão Júlio César, reafirmando-a, nosso querido companheiro Eliakim, agradecer pela presença, agradecer o Fábio, que representa a área de agricultura do governo do Estado, agradecer a Sônia, que representa o nosso gerente Marcos do Bradesco. Isso mostra que o Faxinal está no caminho certo. O Bradesco é o maior banco privado do país e vem investir em Faxinal, porque acredita na população, Ítalo, e acredita no desenvolvimento do nosso município e da nossa região. Porque Faxinal já não está só na sua circunscrição, no seu desenvolvimento. Já é uma sede de uma região que está se desenvolvendo. Agradecer a Nelci, que representa o nosso núcleo, que sempre nos ampara, o núcleo de educação. Agradecer aos nossos vereadores, nós temos aqui representada a Câmara Municipal, com a vereadora Romilda, Dona Maria Raimunda, o ex-prefeito Juarez, que também conhece bem o nosso homenageado, quantas lutas juntos travaram também na amizade, no companheirismo e no respeito. Agradecer ao nosso presidente da Câmara, Paulinho Portela, vereador e meu querido companheiro e irmão do nosso homenageado, doutor Moacir, a nossa secretária Vera de Educação, que também se esforça. Cadê o Pedrinho? O Pedrinho está ali, que também, com a equipe toda da área de educação, queria agradecer, assim, em nome da Vera e do Pedro, que vocês se sintam homenageados também, vocês que vão atuar diretamente aqui, a Vera Leninha, o pessoal no estágio, enfim, todos que estarão diretamente ligados ao trabalho aqui, de atender a comunidade, que não é só a criança ou o adolescente, são todos. A inclusão na leitura, a inclusão digital, hoje, tem que se fazer presente na vida de todos, independente da faixa etária, da classe, da distribuição social, enfim, e que nós temos aqui a grata homenagem a vocês, então, por esse imenso trabalho que já estão fazendo conosco na área de educação, colocando faixa aula nos índices de desenvolvimento e o quão é importante isso. Quero aqui agradecer ao Rogério, que vem representar o governo do Estado, o governador Beto Richa, que, na sua grandeza, continua esse trabalho, porque um governador que não tem a grandeza na sua inteligência, digo, na visão futura do desenvolvimento, ele não prospera. Por isso, nós temos a fé que o nosso governador irá prosperar na sua administração, viu, Rogério? Leve isso ao nosso secretário de Cultura também, o nosso abraço, nosso agradecimento, porque as obras, elas não são dos políticos do período eleitoral, muito menos dos prefeitos, não é, Jorentes? O Dr. Moacir já foi prefeito também. As obras, elas têm que ser para a comunidade estarem presentes para que a comunidade usufruie, porque dessas obras saiu o investimento através do que o povo pagou de seus impostos. E nós temos que retornar à população, nos mais diversos setores, e esse é tão importante, educação, cultura, investimento na área digital, para que nós possamos agregar o devido valor. Quero aqui saudar a família seca. O Ítalo que fez aqui um emocionante discurso, e digo o discurso da sua plenitude, porque você colocou bem, no começo, meio e fim de sua fala, o que seu pai representou, e representa ainda para esse município. A dona Benilda, com a satisfação imensa de revela, a toda a família, eu aqui me sinto muito feliz porque eu tenho uma afinidade muito grande com todos vocês, não é pela amizade em si, né, que nós somos criados juntos, como está lá o Ricardo, o Rodrigo, amigos de infância, o João, né, você, Ítalo, enfim, o Luquinha, e a dona Anitta, né, Luísa, todo mundo, o Ulisses que falou, só não me pegou no colo, mas enfim, todos, o Dr. Macer, que é um grande amigo e companheiro, enfim, eu me sinto em casa hoje para prestar essa homenagem, que eu me reservo o direito de encerrar a minha fala falando o porquê, porque a gente justifica essas homenagens, claro, pela grandeza das pessoas, mas os detalhes são importantes também e constrói a história, né, alguém disse isso, Dr. Macer? Mas dizer da obra em si, a obra em si, nós temos um ciclo de desenvolvimento desta obra, e o Rogério disse bem, né, quando eu falava aqui do próprio governador Beto Richa, nós começamos lá, e nós que somos cidadãos, seres humanos, não podemos fechar as portas, nós temos que agradecer àqueles que abriram as portas. Nós iniciamos esse trabalho com o então governador Roberto Riquião, aqui eu quero deixar os meus agradecimentos aqui. Também com o governador Pesutti, foram ciclos de desenvolvimento, e agora fechando com o governador Beto Richa. Quer dizer, para nós é de suma importância ressaltar isso, porque mostra que nós vivemos um país na sua essência democrática. Não estivemos observando bandeiras políticas ou partidárias, mas sim analisando, observando e atendendo a comunidade. E faxinal, através do nosso governo, desde que assumimos, nós temos trabalhado dessa forma. Está aí as informações desse trabalho especial que o prefeito Adilcio Sivalino vem realizando, e que merece aqui os parabéns de toda a comunidade, e tem sido reconhecido, né, inclusive pela comunidade de faxinal, pelo bom trabalho que vem realizando.